What's up guys? Hoje eu vou mostrar para o ser Smartwatch Camaleão da Samsung Watch 3 A prova d'água top de linha, segue o bonde moleque É isso rapaziada, modo água e o fone de ouvido que é top de linha Da zona sul até o centro, voltando, peguei chuva e ainda está funcionando É isso Rapaziada que gosta de tecnologia, tá? O tradicional dele pessoal, ele, para vocês verem como é que fica, tá? Essa daqui ó, fica O que vocês acham? E eu vou colocar, para você ficar mais claro, tá pessoal? Então isso vai de opção, não precisa levar em nenhum relógio aleiro não Tá pessoal? Espero que vocês tenham, então, espero que esteja dando para ver aí pessoal E na verdade, esse espininho, ele tem que, ó Aqui, tô vendo aí Leva um pouquinho de jeito, né? Vamos lá, tentativa, de novo, aqui ó, tá vendo? Aí me diz aí no comentário, qual é a corrente que você prefira, né? Xingling, teu like, e aí no, no, vou mostrar aí também, no, nos comentários aí Então, por favor... E aí no comentário?